Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia do canal da Leti, é isso mesmo, trouxe aqui mais uma gameplay muito legal pra vocês E se vocês estão gostando realmente dos vídeos que estou postando todos os dias, já se inscreva no canal, me ajude a chegar aí aos 60 mil inscritos até dezembro Eu conto muito com a ajuda de vocês É, vou aproveitar que o meu filho está dormindo, nossa como ele é lindo dormindo, vou aproveitar que ele está dormindo e vou procurar alguma coisa pra eu comer Estou com muita fome, eu acho que ele não vai acordar agora, eu espero que não, ele está num sono de pedra, eu acho que ele não vai acordar por agora não Então eu vou aproveitar que ele está dormindo e vou caçar alguns alimentos para mim, estou com muita fome, eu comi faz horas É, mas pelo visto aqui só tem a mesma coisa, só tem trix, só tem carbonemes, mas mesmo assim serve Daqui a pouco, hum, vai escurecer e eu preciso adiantar o meu lado, pois o meu filho pode acordar a qualquer momento E eu não estiver lá, ele vai ficar me procurando e pode ter algum problema com isso Aqui um trix, toma aqui trix, o trix ele é bastante agressivo, é bem ele, é bem ele, ele é bravo hein Nossa, nossa trix, calma, calma, eu só quero lhe caçar, não fique tão agressiva assim não, não adianta me enfrentar Eu sou um antiranossauro rex, será que você ainda não percebeu? Olha para isso, é bem, é bem, é bem, é bem, ó Eita, toma aqui E eu confesso que a carne do Trike é uma delícia Que cheiro é este? Está vindo dali Oxi Hum, um cheiro Pera aí, daqui eu estou vendo Tem uma carcaça ali no chão Está vindo daqui um cheiro, um cheiro diferente Eu nunca senti esse cheiro antes Mas eu vou me aproximar Para saber o que é aquilo ali Nossa, o cheiro está muito forte Cada vez que eu me aproximo, o cheiro fica mais forte Mas eu quero saber o que é Nossa, o que é que é isto? Meu Deus do céu Então, é um Alpha 06 que está cheirando forte assim Mas ele não está morto O que será que aconteceu com ele? Meu Deus do céu Ele está muito ferido Eu acho que eu preciso ajudar ele Nossa, você está me escutando? Mas ele está respirando Ele só está muito ferido Eu não sei se eu vou aguentar Arrastar essa carcaça até lá em casa Ah, mas eu acho que eu consigo Eu não posso deixar ele aqui Não tem ninguém para ajudar ele E ele precisa sobreviver Para me dizer o que foi que aconteceu É, eu vou pegar essa carcaça e vou sair arrastando Eu espero que ele não estranhe Mas eu acho que ele não tem forças para lutar contra mim Até porque eu sou da mesma espécie que ele Só muda que ele é bastante evoluído Muito forte E está todo ferido assim no chão Se alguém deixou ele assim Foi alguma criatura extremamente forte Pois o Alpha 06 Ele é muito forte e está assim caído no chão É, eu vou levar ele para cuidar dele Enquanto é tempo E no dia seguinte Mãe? Mamãe? Mãe? Tem uma carcaça morta do seu lado Ai, que sono Mãe? Mãe, acorda Nossa Tem um Alpha 06 aqui, mãe Acorda, mãe Nossa Ela não acorda de forma nenhuma Mas o que é isso? Será que foi ela que trouxe essa carcaça para cá? Oi, filho Acordei Nossa Você me assustou Sim Foi eu que trouxe ele para cá, filho Ele é um Alpha 06 Está muito ferido Eu já dei um pouco de comida para ele E ele está precisando de ajuda Eu e você Vamos ajudar ele, tá bom, filho? Ele está vivo Está respirando Só que ele precisa urgentemente de ajuda Mas, mãe Como é que você Conseguiu trazer Esta carcaça até aqui Você nem conhece Você não sabe nem quem é E tem coragem de trazer Esta criatura para cá Vai que ele seja do mal Um monstro E você nem sabe o porquê Que ele está todo ferido Esse Alpha 06 Você sabe, mãe Que é muito forte Ele destrói tudo, mãe Tira esta carcaça daqui Vamos embora Eu estou com medo Não, filho Pare com isso Ele não vai nos fazer mal Eu tenho certeza Ele vai reconhecer Que eu e você Ajudou ele E vai nos agradecer Ei Olha Parece que ele está acordando Ele está se recuperando Eu estou dando comida para ele Estou cuidando dele, filho Calma, filho Ele não vai nos machucar Você está me escutando? Eu estou pressentindo Que esse monstro Não está ferido à toa Esse monstro Era para ter morrido Algum mal ele fez Para poder estar passando por isso E a minha mãe Pode acabar se machucando Eu estou com medo Oi Oi Estou vivo ainda Graças Eu consegui acordar agora Mas eu estou muito ferido ainda Quem é você? Você está me ajudando Eu acho bom você me ajudar mesmo Alguma criatura muito forte Me machucou E quase me levou à morte Pois é Estou lhe ajudando Fique tranquilo Que a sua sorte foi que eu te encontrei Estou lhe ajudando Filho Ô filho Eu deixei uma carcaça De trike Bem ali Vai lá buscar filho Vai Por favor Eu vou dar comida para ele Você já está se recuperando E reagindo muito bem Anos se passaram E a mamãe Tiranossauro Rex Acabou ficando Com o ômega 06 E ele É malvado Ele é um monstro Terrível Que saiu foragido E bem que o filhotinho Tiranossauro Rex Não estava enganado E agora A mãe Tiranossauro Rex Sofre as consequências E acabou de colocar O ovo Que sim Ai agora que eu senti Acabei de colocar o ovo Ai mas eu estou muito fraca Eu estou muito fraca mesmo Eu preciso de comida Eu vou dormir um pouco É mãe Pode dormir Você está precisando descansar Já basta Já basta que você é muito maltratada Por esse ômega 06 Minha mãe dormiu Eu acho bom você ficar quieto Eu sou filho dela E eu também mando aqui Saia de perto de mim Você sabe que eu te odeio Se dependesse de mim Aquele dia Você estaria morto Eu vou caçar alguma coisa Para minha mãe Se não Ela morre de fome Se eu soubesse Se eu soubesse Que esse Alpha 06 Ia maltratar Minha mãe Ele já estaria morto Olha O que é isso? Tem várias criaturinhas aqui Nem que sejam pequenas Eu vou caçar Para minha mãe Ela precisa se alimentar Aquele filhote Está tirando muita onda Vou aproveitar Que a minha parceira Está dormindo E vou dar uma lição nele Eu vou afogar ele Eu vou Olha Ele está bem ali Eu vou afogar ele No rio Ei filhote Tome aqui o seu Aquele meu filho Vai ser só meu Tome aqui filhote Eu quero ver você sair daqui Eu quero que você seja afogado Vá pra lá Vá Eu vou arrumar você lá Ai socorro Eu não sei nadar Ai meu Deus Me ajuda Eu não sei nadar Socorro Ai eu vou morrer afogado Mãe Mãe Socorro Ai Ele está só me olhando de lá Vem me ajudar Eu vou morrer afogado Socorro Ai meu Deus Eu vou Eu não sei nadar Eu não sei nadar Eu não sei nadar Seu malvado Estou indo pra outro lugar Socorro 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 Senão eu não ia ter oportunidade De ter um filhote E nem de matar Aquele inútil O pequeno filhote Tirar Anossauro Rex Precisa de ajuda Urgente E se vocês querem ajudar realmente ele E se vocês não querem que ele morra Já se inscreva no canal Ative o sininho Deixa muito like no vídeo Que ajuda muito Até as próximas E beijos